Vale do japa Que eu vou tacar na tua xereca, te dando tapão Vou tacar na tua xereca, dando tapão no rabetão Esse é o MCMN, ele puxa teu cabelo e te fode com pressão Esse é o DJ do baile, ele puxa teu cabelo e te fode com pressão Ele vai tacar na tua xereca, te dando tapão Vou tacar na tua xereca, dando tapão no rabetão Que eu vou tacar na tua xereca, te dando tapão Vou tacar na tua xereca, dando tapão no rabetão Esse é o MCMN, ele puxa teu cabelo e te fode com pressão Esse é o DJ do baile, ele puxa teu cabelo e te fode com pressão Ele vai tacar na tua xereca, te dando tapão no rabetão Vou tacar na tua xereca, dando tapão no rabetão Vou tacar na tua xereca, dando tapão no rabetão Ele vai tacar na tua xereca,iringa anteriores Tem um estalo com um monte E ele faz vídeo Ele vai ficar lá emanda Ele vai trinta muito побorando pepeco Ele vai dançar muito reborando pepeco Ele vai trinta muito reborando pepeco E demais A próxima vez que te vea fazer algo assim De acordo? Que o esperma de 1 Te quedo claro? 100% original Ela, ela dança muito rebolando o pepecão Ela, ela dança muito rebolando o pepecão Ela, ela dança muito rebolando o pepecão Vai te passar o visão Minha loucona de baseado de 4 meteu em mim Aí que tá gostosinho, arrastou oitinho em mim Aí que tá gostosinho, arrastou oitinho em mim A parada é putarinha, novinha vai Cuidado, haciéndome uma foto Você tá tonto ou que? Cuanto curro, me lo he cargado, me lo he cargado, curro Vai, 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 seta curri Vai, vai, seta curri Vai, vai, seta curri Vai, vai, seta curri Vai, 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 vai Tu sabi que eu toco un fome Fome de pirona Tu sabi que eu toco un fome Fome de pirona Que te la chupe? Me vai dar a chupar tu amigo, hijo de puta Venga, me dá um tu muerto Vamos chupar tu amigo Eu sei que tá ainda é novinha Mas se amar em transar Sei que tá ainda é novinha Mas se amar em transar Então não posso fazer nada Vou te aqui falar Então não posso fazer nada Vou te aqui falar Se tu cao pauna xereca Se tu cao pauna xereca Então tu vai tomar E se tu cao pauna xereca Estás seguro de que basta aqui Tu un tempo que tu quieres Que tu necesites? Si, si, si Y si yo no tengo tiempo Que hago? Bueno, pues mira Que hago? Mala suerte Mala suerte Estás seguro? Estás seguro? Dímelo, estás seguro? Porque yo me voy Como andan? Viva la pincha troca Andale la gang O cachorro tá gostoso Fumando bagulha O cachorro tá gostoso Fumando bagulha Open, techeca Vai, open, techeca Open, techeca Vai, open, techeca Vamos ensinar inglês Pras buceta analfabeta Vamos ensinar inglês Pras pepeca analfabeta Vai, open, techeca Vai, open, techeca Vai, open, techeca Ai, ai, ai I love you, choco Então senta no peru I love you, choco Então senta no peru Ai, ai, ai Excuse me Excuse me Excuse me, novinha Vai, chaca, chaca Com os manos, novinha Ai, ai, ai Vai, chaca, chaca Excuse me Você não tá entendendo o que eu tô falando? One, two, three Sentando Four, six, seven Sentando Seven, eight Daddy Eu sento o resto Ai, fudeu Ai, one, two, three Sentando Four, six, seven Sentando E o resto você Procura lá com Para, como é o nome? Wizard Já que é pra falar inglês Vai me ensinar pras vagabunda Vem de big Bonda Vem de big Big Bonda Vem de big Bonda Vem de big Big Puto negro Que não bebe Puto negro 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 de f... Vem de big Deixão vem, vem, vem de bundeixão, vai tomar piroca Só putaria, porra, não muda não Que te nego pra lá Fica, fica toda excitada quando houver a peça no porte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Mostro muerto Hum! Eu Subscribe! Muito louca de bala também fumou maconha Toma O que? Você vai? Lua! 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 No MCMN ela vai sentar sem vergonha Para o DJ do baile Ela senta sem vergonha Ela tá muito louca Sentando sem vergonha Ela tá muito louca Sentando sem vergonha No MCMN ela vai sentar Sem vergonha Para o DJ do baile Ela senta sem vergonha Que que me culpa não Só mande leão Só mande leão Só mande leão Tropa do bigode deixa o estiga das piranha Toma sem vergonha Toma, toma sem vergonha Joga essa xereca Muito louca de maconha Joga essa xereca Muito louca de maconha Joga essa xereca Muito louca de maconha Mil minutos Joga essa xereca Muito louca de maconha Joga essa xereca Muito louca de maconha E a mãe dela que me xingava Me xingava de maconha Uma vez ela chegou em casa Me pegou foi no banheiro Joga essa xereca E a mãe dela Joga essa xereca Parai, change, change E a mãe dela E agora com o batonheiro, comer a tua filha, sacudir o dinheiro